Torcedor Colorado, você não está sozinho, você faz parte de uma legião, a Legião Colorado. Pois é, amigo Colorado, amiga colorada, talvez muitos de vocês não irão concordar comigo. Eu penso que no próximo jogo contra o Sport, o Inter tem que entregar esse jogo. Exatamente. Por não acreditar em uma classificação direta para Libertadores, eu não acredito em uma ascensão no segundo turno do Internacional. O Inter tem que brigar apenas para se manter em décimo, para não cair. Esse é o nosso campeonato. Não vamos angariar coisas muito grandes aí dentro desse campeonato morno, chato. Então eu acho que a única coisa que temos que fazer é atrapalhar a vida do Grêmio. O Inter tem que se salvar, ter aquela pontuação ali para ficar livre mesmo do rebaixamento, ali os 45 pontos, e depois só atrapalhar a vida do Grêmio. Depois que o Inter fizeram os 45 pontos, começar agora, esse jogo contra o Sport, se o Inter perde e o Grêmio, tomara que não, mas se o Grêmio ganha o jogo dele, o Inter perdendo para o Sport não adianta nada, o Grêmio fica estagnado onde está. Então, esse é o meu pensamento como torcedor colorado. É muito mais atrapalhar a vida do Grêmio, colocar pedras no caminho do Grêmio, fazer com que o Grêmio não consiga sair da zona de rebaixamento, do que propriamente o Inter tentar alguma coisa grande no Campeonato Brasileiro, porque já foi, já era, temos que aceitar isso, nem a vaga direta vai conseguir, tem jogadores, nós temos jogadores que estão com a cabeça lá na Arábia, o Edenilson foi para a seleção, você acha que o Edenilson quer ficar no Inter? É claro que ele não quer. É óbvio que o cara quer ganhar um milhão por mês no futebol árabe. Então, tanto fez, tanto faz para esses caras aí se classificar para Libertadores, ficar no meio da tabela. É como eu sempre falo aqui, cara, as passagens, eles já estão vendo as passagens para Orlando, para Disney, para as praias do Nordeste, para a Europa. É o torcedor aqui que fica com falsas esperanças. Ficam passando em alguns canais, alguns... Ah, o Inter vai contratar fulano, o Inter... Mas isso tudo é para o ano que vem. Isso tudo é um projeto para o ano que vem. Esse ano acabou. Acabou. Estamos vivendo de assistir jogos dos outros na Libertadores. De assistir os jogos dos outros na Copa do Brasil. Então, a missão que o Inter tem, na minha opinião, a nossa missão é atrapalhar a vida do Grêmio. Começando com o jogo contra o esporte. Entregue esse jogo. Entregando esse jogo, o Grêmio ganha. Não adianta nada. O Grêmio fica estagnado. Porque depois o Inter resolve a sua vida no Beira Rio. Infelizmente, falar isso para o torcedor aqui é duro. Mas nós não disputamos nada. Pode ser que o Inter consiga uma vaga direta para a Libertadores. Muito difícil. Muito difícil. Uma pré-Libertadores até vai. Mas o nosso maior objetivo, o meu pensamento, é atrapalhar a vida do Grêmio. Fazer com que eles caiam pela terceira vez. E o Inter pode fazer isso começando no próximo jogo contra o esporte. Entregando a rapadura. Simples assim. Aqui eu sou direto. Aqui eu falo o que eu penso. Aqui eu falo que eu posso estar errado. Você pode concordar e discordar. Mas aqui eu falo o que eu penso realmente. E eu penso que o Inter tem que entregar esse jogo contra o esporte. E atrapalhar o que puder a vida do Grêmio. O nosso campeonato é fazer os 45 pontos para se manter livre da zona do rebaixamento. E ferrar com a vida do Grêmio. Entregar todos os jogos que o Grêmio precisar. Todos os adversários diretos do Grêmio. O Inter tem que entregar os jogos. Esse é o meu pensamento. Amigo colorado, amiga colorado. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se inscreva no canal. E se puder, compartilhe esse vídeo nos grupos de WhatsApp. Porque é isso aí mesmo, pessoal. Essa é a realidade. Livre o Inter, estando livre do rebaixamento. Tem que entregar os jogos contra os adversários direto. Para o Grêmio. Para o Grêmio ir mais rápido. Tomara que vá para a segunda divisão pela terceira vez. Um abraço. Torcedor e torcedora colorada.